Deixa eu fechar aqui o cadeado Fechei o cadeado Fechadinho e vamos lá, gente Eita, tá a nossa caminhada Tá muito bem gostosinha Vai ficar um pouco escuro aí Mas é isso Minha sogra já tá ali, o portão esperando Onde é seu pai? Já foi andando? Tá aqui, ó Olha o pastor aí, ó Como é que está, tudo bonitó Tudo arrumadão aí, gente Vamos pra igreja A sogra também, ó Fala alguma coisa aí Fala alguma coisa Glória a Deus A igreja adorar a Deus Aqui a Rebeca também Nós vamos pra igreja, gente Vou fechar aqui o portão Vamos ali cooperar Numa igreja hoje Como eu falei pra vocês, né No outro vlog Não pude ir, mas graças a Deus Segura aqui, Sônia Só não deixa cair Mas nesse daqui Eu vou Ai, por isso que eu tinha esquecido Da toalhinha Não esqueci Vamos, né, gente Bora lá Tá uma noite gostosa Você quer tá bem frio Mas tá gostoso Né Não choveu hoje também Você quer chover É, você quer chover hoje Mas não choveu Vai, Sônia Anda Ela fica parada também Bora Anda, minha filha Então, gente, vamos adorar o Senhor ali Eu creio que vai ser bem Vou ver se dá pra me gravar um pouquinho Do culto ali pra vocês Na igreja que nós vamos cooperar Nós vamos ali buscar uma irmã Lá na igreja onde a gente congrega mesmo E de lá nós vamos estar indo, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês Até isso Caminhando eu vou Para Cana Caminhando eu vou Para Cana Que gostoso Essa noite maravilhosa, gente Muito bom Peguei, tá lá com a sua mão Tá com a sua mão Então, gente, estamos aqui paradas Esperando meu esposo buscar uma irmã ali na igreja Estamos aqui esperando alguns minutos Mas eles já estão chegando ali, né? Já estão vindo para nós poder Tomar o nosso caminho, né? De ir à igreja Que nós vamos cooperar Né? Vamos nós O grupo ministério de louvor Vamos estar ali adorando o Senhor Já já eles já estão chegando Pra nós irmos lá Fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo Aí vamos tomar essa rua aqui direto, né? E vamos estar prosseguindo, tá? Chegou a irmã que a gente estava esperando A irmã Viviane E bora, né, irmã Viviane? Dá oi aí, irmã Viviane Olá A paz do Senhor A paz do Senhor Para todos Amém, olha o David Olha o David ali, ó Agora nós estamos aqui, gente Agora nós estamos lá no Facebook, hein? No canal da Reninha Facebook não, no YouTube É no YouTube É a Omlet É o canal do YouTube Vai, bora É pra onde? É pra cá, né? É pra lá Gente, olha o carro, hein? Vou mandar um pouquinho aqui É, depois você vê lá Tem que dar um like, hein? Tem que dar um like É, é, é assim, ó É assim, é Certinho Você topa o dedo lá Oi, David, meu filho Tu quase cai David quase navegou aqui Jesus Isso É bom Ai, meu Deus Eu pensei de ser dona de casa Tem que segurar Tem que avisar a pessoa Pra pessoa não pensar Que não é sua coisa E aí pegar e depois tirar É Não, eu vou Eu pensei de ser dona de casa Eu peço demissão aonde? Eu como? Oi, irmã Eu pensei de ser dona de casa Essa irmã é uma benção, gente Gente, aí nós estamos indo aqui, ó Ah, eu pensei que era naquela outra Que a gente ia virar Mas eu acho que é nessa mesmo, gente Nós estamos indo Rumo ao Senhor Adorar Que a benção é grande É isso que Deus se agrada, né? Que as irmãs vivam em comunhão Peraí, gente Dá uma pausa aqui Acho que não precisou, né? Aqui é uma igreja, né? Também E aqui nós vamos subir, gente Eu acho que eu falei A rua errada naquela hora, sabe? Não é aquela rua É essa aqui mesmo Tá um pouco escuro, gente A imagem, mas é porque Né? A noite Não vou ligar o flash, não Porque Ai, Deus Se não ficar muito O outro vídeo, gente Que eu gravei Eu achei a imagem Um pouco meio esquisita Foi por causa do flash Que eu liguei E ficou esquisito, sabe? Eu não vou ligar, não Mas vocês estão vendo aí Que tá a noite, né? Tá ventando um pouquinho aqui fora Não sei se vai esfriar Tava um pouco chuviscando, né? Mas eu acho que vai chover, não Vejo Leve Leve Aí, né? Não vai, não vai Tá lá pra seguir Ó, gente Vou ver se dá pra mostrar O avião aqui passando Dessa vez Ó Ah, esse aqui tá alto Esse aqui tá alto, gente Tem uns que é bem mais baixo Dá pra gente ver bem direitinho Esse aqui passou meio altinho Um pouquinho Tá tão perto, assim Daqui a pouco eu mostro pra vocês Eu vou ver se dá pra mim Dar uma firmadinha lá Quando tiver algum grupo, né? Louvando lá Eu mostro um pouquinho pra vocês, tá bom? Gente, já estamos chegando, né? Perto da igreja ali Ali, ó Já estamos já Próximo à igreja Deu algo errado Nós estávamos na rua de baixo, gente Erramos o caminho Ainda bem que não estarem nem gravando pra vocês Senão também ia ficar longo E nós voltamos tudo de volta Mas graças a Deus Enfim, chegamos aqui à igreja Amém? Deus abençoe E se der ali Eu mostro pra vocês Pai, Senhor, tudo bom? Amém Amém Senhor, Senhor, tudo bom? Amém Senhor, Senhor, você recebe o seu nosso amor nesta noite Recebe o Senhor a nossa coração E você possa presente o Senhor em nosso meio E minha espada valeu, apesar do cujo, sempre tu me escondei, me abri o segundo reagei. Foi na cruz, foi na cruz, ontem um dia eu vi, eu sentado, já ligado em Jesus. Foi ali pela fé, pelos olhos da fé, e agora me alegrei em sua luz. Pobre todo, então, exilei o coração, conhecendo o exército a cor. Te levou, meu Jesus, as cordelas da cruz, pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, foi na cruz. Foi na cruz, foi na cruz. Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Aleluia 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 Glória Exaltada é o nome do Senhor Oh maravilha Glória Neste mundo Seu bem Senhor Queres um cantar Lutar e na dor Queres ser alegre Qual bom lutador Guarda o contato Com seu salvador Guarda o contato Com seu salvador E a do bem do mal Não te confiar Pela cerca alegre Nunca me arras Sinto em contato Com seu salvador Sinto em que tem Muitos a penas Cujos corações Cujos corações Transporta de pesar Guarda o contato Guarda o contato Com seu salvador Cujos corações Cujos corações Cujos corações Aqui no livro de Daniel Capítulo 1 Versículo 8 Cujos corações Cujos corações Cujos corações Aleluia Amém igreja Cujos corações Cujos corações Cujos corações Então ele colocou Então ele colocou em seu coração Ele não tinha os pais Não tinha pai Para orientá-lo Mas ele tinha a orientação De Deus Por mais que ele desse A vida dele Por amor a Deus Eles não se dobraram Não se dobraram Com a porção Do manjar Do rei E quantos pratos Igreja Inigo lança Para os jovens Pratos bonito Mas se você tem A presença de Deus Nós temos que rejeitar Rejeita os manjares Do mundo Aleluia Não se vende Não se trove Por um prato De lentilha A presença de Deus Sobre a sua vida Louvados Sobre a sua vida Aleluia Louvados Deus Que a sua vida Como o Daniel Aleluia Mesmo na tribulação Posso não ter sua mão Mas sei que posso confiar Em Deus Eu posso descansar Mesmo bem No mundo Buscar Falar Sei que nada Vai Me cantar Lago alto Tem a provisão O meu milagre Está em sua mão Olharei No banco De onde vem Socorro E é Me na rocha E eu Terei Vitória Olharei No céu De onde vem A benção Terei O testemunho E cantarei O Grito De onde vem De onde vem De onde vem Olharei O De onde vem O Deus De onde vem O O Diz que Abraão Obedeceu E a palavra de Deus Aleluia Já vai pra mim Pra você Que Deus Não quer Sacrifício Mas ele quer Obediência Na casa dele Aleluia Não adianta Você vem aqui Aleluia Pular Glorificar Exaltar Mas quando o líder Fala com você Você não obedece Quando o pastor Fala com você Você não obedece A Bíblia diz Que Abraão Obedeceu A morte de Deus Foi por isso Que Deus Aleluia Fez isso Na vida dele Porque Deus Não quer Aleluia Sacrifício Mas ele quer Obediência Porque Abraão Pegou seu filho Pegou aqueles Moços Foi pra onde Deus tinha mandado Agora Deus Está aqui No meio Do caminho Ele vai Indagar o pai Ele vai dizer Olha pai Eu estou vendo Aleluia A lenha Eu estou vendo O fogo Mas Onde está O cordeiro E Aleluia Abraão Com uma sabedoria Eu creio que Deus Estava dando a ele Diz para o filho Olha filho Deus Proverá Para si O cordeiro Aleluia Ele estava Diante daquela Montanha Eu sou o filho Diz a palavra De Deus Aleluia Que agora Aleluia O anjo Do Deus Vivo poderoso Prontou do lado Do céu E diz Não faça Essa coisa Aleluia Porque eu Tenho visto Abraão Que você É obediente A mim Para você Ser abençoado Precisa Entrar na Obediência Aleluia Não adianta Eu vim se sacrificar Aleluia Chegará aqui Sendo Vim na consagração Mas depois O pastor Falar Noite Eu quero ver você Aqui E você dizer Eu não vou Em lugar nenhum Porque eu não quero Nem saber Já foi na consagração Já está muito bom Deus Aleluia Gente Nós estamos Eita Apagaram a luz A luz da rua A gente Apagou aqui De repente Nós estamos voltando Tem problema não Dá para saber Que eu estou na rua E apagou a luz Do posto Gente Vocês vão entender Aí Aquelas luzes Automáticas Do posto Da rua Mas já está chegando A claridade Nós acabamos de sair Do culto Agora E estamos Indo para casa A irmã desceu Ali a rua E ela já foi E nós estamos Seguindo aqui Porque por esse caminho Aqui é mais fácil Para nós Mais fácil Mas foi uma benção O culto Maravilhoso E você que For assistindo Curte lá Tá bom Deixa o like Deixa o like Vai ser bem vindo Foi uma benção Uma benção Só não gravei tudo Gente Porque sabe É bem prolongado Demora Mas dá para ver Lá algumas coisas Que eu gravei Gravei um pouquinho De cada Mas é isso gente Muito bom Adorar o Senhor Ouvir a palavra Do Senhor Servir ao Senhor Jesus Tem coisa melhor E gratificante Amém Glória a Deus